Fala galera, beleza? Aqui é o Adolfo Dalton, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Estou mostrando para vocês aqui o resultado da fibra de carbono no PS4 Slim da empresa Pop Art Skins. Fiz também no meu controle, ficou bem bacana, gostei bastante do resultado. Valeu galera, queria agradecer a empresa e ficou top, valeu!